Você é carioca? É bonita também, tá? E eu sou bonita também, tá me ouvindo? Eu sou linda. Eu não sou não. Ah, não importa, só quero dar um beijinho na boca. Galera, se liga quem é a nova parceira do canal, a Booyah. A Booyah é uma plataforma de live streams equipadas de todos os jogos. Você que é gamer sempre faz jogadas incríveis e engraçadas. É só criar o seu perfil no link abaixo e postar todas as suas clipadas lá. Fez um highlight, matou todo mundo na granada. Aquele triple kill maravilhoso que você tem orgulho. Além desses, ainda tem as lives mais engraçadas, divertidas que você pode assistir na Booyah. Eu também tô fazendo live lá, você pode jogar comigo quando você quiser. E também tô postando clipadinhas de momentos engraçados das lives. E agora é com você. Vem pra Booyah jogar comigo, fazer parte do nosso clã. E se divertir bastante postando a clipada e interagindo com os seus seguidores. Vem, vem que a gente tá esperando por você. Meu amigo, nesse vídeo aí eu fingi ser mulher, fingi ser menina, né? Na verdade. Não tem que ser cor de menina, ela? É, né? Curto. Aí, aconteceu o que aconteceu, foi muito engraçado. Meu parceiro, deixa o likezão no seu vídeo aí. No seu vídeo não, né? No nosso vídeo. Deixa o likezão, se inscreve, compartilha. Comenta o que você achou. Qual a melhor parte aí dessa trollagem aí? Foi muito engraçada, rapaziada. Tamo junto aí. Nós ficamos com o vídeo aí, meu mano. Se quiser ver essas trollagens, só você me acompanha na Booyah que eu faço isso aí tudo ao vivo, meu mano. Você manda e eu faço. Comenta no chat lá o que quer que eu faça. Que eu vou lá e faço na hora, meu parceiro. Tamo junto. Beijão. Bora lá então, bora lá então, tá bom. Calma aí. Ai, vocês tão ouvindo minha voz de gente? Digita a mão se tiver ouvindo. Oi, gente. Alguém pode falar comigo? Alguém pode falar comigo? Oi, Rayane. Quer ser minha amiga? Rayane. Oi. Tudo bom? Ah, você é homem? Não, menina. Ah, tá. Eu pensei que você era uma desculpa, tá? Desculpa. Ai, eu vou morrer. Socorro, socorro. Ai, quase que eu morro, Rayane. Tem um cara que você mandou na sua casa, Rayane, meu Deus. Menina. Esse mundo tá perigoso. Seu. Oi? Não, sua menina. A minha voz tá ruim por causa do microfone que eu comprei ontem. Mas tá ruim. Aham, sim. Ué, é sério. Pra que eu vou mentir? Você tá indo de quê? Você tá me zoando? Não. Não me zoa não, tá? O que você tá jogando pra eu pensar aí? Sou eu. Ah, eu vou matar o cara pulando. Olha só. Olha só, Rayane. Gostou ainda, Rayane? Eu sou uma piada pra você. Oh, velho. Vai ser da menina. Viu? Puta porra, que capão. Você viu? Gostou, Rayane? Eu gostei demais. Obrigado, Rayane. Você é uma fofa. Você curte Minas? Sim, eu moro em Minas Gerais. Nossa, que piada velha, Rayane. Mas foi boa, né? Foi boa. Rayane, você curte Minas? Mas agora falando sério. Seria em você. Ai, eu também adoro. Então, sabe? Eu tô, tipo, três anos sem beijar na boca. Entendeu? O que é isso? É. Ai, tô me travando, Rayane. Ah, filho da... O que é isso, Rayane? Você é muito nervosa. Ai, meu Deus. Mué. Tem encosta. Tem encosta também. Meu Deus, Rayane. Que perigo. Ai, meu Deus. Não dá sim, não dá sim. Pesada, velho. Vou te curar, bora pesada. O que é que tá falando? Ai, meu Deus. Mata, Rayane. Aqui, ó. Tá aqui. Vai, Rayane, mata. Eu tô de 10 segundos. Você mata o que tá armando. Ah, mas você consegue. Só dá um tiro no peito dele que ele morre. Boa, viu? O que eu falei? Eu achei. Rayane. Hum. Faça sorte e aprende como isso é melhor. Que isso, cara. Ah, eu sou assim. Eu sou o Javá Loma na cara. Que eu quero. E aí, tudo bom? Se você gostou da minha voz? Tá engraçado, né? É, por causa desse microfone ruim. Deixa eu ver se ele melhora. Calma aí. Melhorou? Mais ou menos. Ah, tá ruim. Tá horrível isso aqui. Mas o que eu vou tomar essa voz ruim? Todo mundo ficou falando da minha voz. Você é carioca? É bonita também, tá? O quê? E eu sou bonita também. Tá me ouvindo? Ah, é? Eu sou linda. Eu não sou, não. Ah, não importa. Só quero dar um beijinho na boca. Olha. Você não é tímida não, né? Eu sou. Ah, você é tímida? Você podia ser um pouco mais assim, mas só peca comigo. Eu deixo. Ao vivo. Ah, eu falo na cara, só assim. Tem quantos anos? Ah, eu tenho 16. E você? Ih? Você tem quantas? Tem 23. Ai, eu tô quase ficando demais já. Não tem problema. Quase daqui dois anos. Ah, mas eu quero. Não tem portácia. Se eu quiser, não tem portácia. Tem? Não, mentira. Dá B.O. Dá B.O.? Ah, para. Dá nada. Eu tenho 16. 16 anos nos Estados Unidos já pode dirigir, sabia? Aí no Rio, né? Não, nos Estados Unidos pode dirigir com 16 anos. Tirar carteira, sério. Lá pode, né? Ah, finge que a gente tá nos Estados Unidos, pô. Te dou um azar massa. Mano, isso tá muito despeito, pelo amor de Deus. Oi? Eita. Nossa, eu tô matando ninguém. Ai, eu tô matando todo mundo. Ai, morri feio agora. Rayane, me vinga, Rayane. Me vinga. Mata, cara. Ele me matou. Foi a molezinha. Rayane, eu vou te ter lá. Vai, Rayane. Boa, isso. Tá você aqui deitou, Rayane? Foi. Boa, boa. Tá na esquerda, Rayane. Ah, na direita, direita. Que ódio. Foi 2G, um pão. Relaxa, Rayane. Relaxa. Vai lá me vinga, Rayane. Nossa, eu te conheci agora, mas eu tô te amando. Ai, meu Deus. Você viu, mano? Que isso? Que proplê. Você é muito boa. Eu vou te chamar aqui, tá bom? Tá. E aí, tropa? Revela, revela, revela. Eu vou te fazer um troféu. Revela, revela, revela. Eu vou te fazer um troféu pra você. Obrigado, meu amor. Você não vai nem ver, não? Quase não que eu fiz. Eu não quero, sou. É verdade. Como é que você botou a soca? É escura. Vou revelar, tropinha. Vou revelar. Calma, deixa eu botar a voz. Deixa eu botar a minha voz normal. Oi, Gabi. Tá me ouvindo? Pera aí, rapidão. Oi, mano. Eu apertei pronto, mas não quer ir, não. Agora foi. E aí? Tá me ouvindo, Rayane? Pode ir. Oi, tá me ouvindo? Quê? Tá me ouvindo? Minha voz ficou ruim aí. Mano, o que que é isso? Como é que tá minha voz aí? Tá ruim? Tá dando medo. Por quê? Tá com a minha voz aí? Mano, o que que é isso? O que que foi? Mano. Alô, esse microfone tá ruim. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Ai, meu microfone tá ruim. Tá como é que tá minha voz? Tá, tá, tá. Parece voz... Tá aparecendo... Mano, nossa. Tá aparecendo voz daquele... Tá aparecendo voz de quê, Rayane? Mano, eu tô com medo. É que eu tomei muito hormônio esses dias e meu microfone também tá muito ruim. Tô... O quê? Tô brincando. É brincadeira. Era zoeira. Mano, pelo amor de Deus. Era zoeira, pô. Não acreditou? Tu pensou que era mulher? Não, mais ou menos. Pensou sim, pensou sim. Não, eu tava muito assim. Não, um pé lá e outro aqui, velho. Porque tem atenção no pé. Tava um pé lá e um cara, né? E aí, e quando... Pensa a voz de capeta aí. Tu achou que era o quê? Tá maluco? Eu falei, mano, que demônio é isso. Ficou até... Eu tô com medo. Não. Ficou até com medo. Mas eu achei que era o fone. Falei, não. Achei que era o fone. Não, mas eu comecei a achar que era o fone mesmo. Falei, gente. Não, mas... Não, mas... Não, gente, credo. Credo. O demônio tá tentando... Tá pegando meus dados pra ranquear. Que porra! Eu falei, não, agora já era. Quase que eu saí aqui. Era zoeira, pô. Era zoeira. Tamo junto, hein, Rayane? Ai, tamo junto. Curtiu a brincadeira? Pode descontrair um pouco. Você tá gravando pro YouTube? Ah, gravação, pô. Pra zoar. Ver como é que é a zoeira, né? Até eu botei a voz do demônio, o cara começou a me xingar. Só doir, moleque, seu merda. Tira a voz. Granato tá lascado. Hoje tu vai dormir, tu vai lembrar de mim. Opa, o que que é isso que eu tô fazendo? Não, mas como você vai postar isso? Pode postar? Você dá atenção, vai postar? Ah, pode. Qual que é o seu canal? É Cafa. Depois tu pesquisa lá. Dá pra você me mandar aqui, não? Assim, ó. Cafa. Só isso. Ah, demorou. Beleza? Tamo junto, Rayane. Tamo junto, tchau. Valeu, tchau. Muito bom, muito bom, Trapa. Ficou legal, rapaziada. Ficou top, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.